Ah, quarentena, sua linda! Como foi bom você chegar na minha vida! Férias do emprego... Férias da escola... Adeus supermercados... Até que nos primeiros dias eu estava bem empolgadão! Aliás, eu tava era feliz pra caramba! Minha vida era só Among Us, McDonald's e... Dormi! Às vezes, mudava um pouquinho! Era Among Us, Among Us e mais um pouquinho de Among Us! Na segunda semana, ainda continuei felizão! Era selfie na sala, selfie de ponta cabeça, selfie na cozinha, no quarto, no banheiro... De vez em quando rolavam nudes! Não, não, pera, não, nudes não rolava, não! Aí chegou a terceira semana... Já tava parecendo o náufrago! Tava até conversando com o meu melhor amigo, o Wilson! Aí Wilson, por que você não dá bola pra mim? Na quarta semana, já não passava pela porta da cozinha de tão fininho que eu tava! Tá fininho, hein, gordão! Bom, depois de 40 dias, cheguei a uma pequena conclusão... Se o Covid-19 não me matar, a quarentena vai! E aí E aí E aí